Olá pessoal, neste vídeo tutorial veremos como realizar a atualização de firmware do MIP-1000, módulo inteligente de portaria para a versão V2, trazendo várias melhorias ao seu funcionamento. O MIP-1000 é um dos produtos que compõem o SCA-1000, sistema de controle de acesso da Intelbras. Para mais informações sobre as melhorias presentes na versão V2, assista ao seguinte vídeo tutorial, que pode ser acessado através do cartão que aparece neste momento no canto direito superior da sua tela. Antes de iniciar a atualização do MIP-1000, baixe a versão de firmware do produto no site Intelbras. Para isso, acesse a seguinte página e clique na opção Downloads. O arquivo estará no campo Firmware. Após ler as instruções do documento que pode ser visto neste momento, basta clicar no seguinte link para baixar o arquivo. O caminho da página do produto mencionado pode ser encontrado na descrição deste vídeo. A atualização do MIP-1000 é feita através dos seguintes passos. Com o equipamento desligado e usando uma chave Philips, retire os quatro parafusos da parte inferior do MIP-1000 para abri-lo. Em seguida, remova a base, parte inferior. Localize o Jumper JP-1 na placa base do MIP-1000 e feche-o. Conecte o MIP-1000 em um computador via cabo USB padrão AB, utilizado em impressoras. E então, ligue o produto na sua fonte 5V2A. Esta fonte acompanha o MIP-1000. O MIP será reconhecido como uma unidade de armazenamento, semelhante a um pendrive, e neste momento, aparecerá em sua tela a janela de reprodução automática. Selecione a opção Abrir pasta para exibir arquivos. Delete o arquivo existente, firmware.bin, e copie o novo arquivo baixado do site Intelbras para o MIP-1000. Feche a janela, desligue a alimentação do MIP-1000 e desconecte o cabo USB. Retire o Jumper JP-1 fechado anteriormente. Em seguida, ligue a alimentação novamente. Seu procedimento foi bem sucedido, o display do MIP-1000 deverá exibir a nova versão de firmware, após a inicialização do sistema. Caso o MIP-1000 não inicialize ou não mostre as informações corretas, realize os passos anteriores novamente antes de fechar o produto. Ao finalizar o processo de atualização, feche o produto. Realizar a atualização apenas do MIP não aplica todas as melhorias disponíveis para a versão V2. É extremamente necessário que todos os dispositivos do SCA-1000 sejam atualizados. Lembrando que o SCA-1000 é composto pelos seguintes dispositivos. MIP-1000, Módulo Inteligente de Portaria, XRE-1000, Receptor de Controle Remoto, XLP-1000ID, Leitor de Tags RFID, Corteiro Eletrônico XPE-1001ID, de uma tecla, e XPE-1013ID, de 13 teclas. Para conhecer o procedimento de atualização destes dispositivos, assista aos seguintes vídeos tutoriais. Este vídeo foi feito para ajudá-lo a atualizar o MIP-1000. Se você gostou, curta, compartilhe e assine o canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho